Pois é minha rapaziada, e agora está rolando outra treta entre Neto Gaspazinho e Robson Júnior Gaspazinho Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, como eu falei no vídeo anteriormente, se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição Que o vídeo que eu falei foi uma treta que está rolando entre Mr. Brian e Neto Gaspazinho Onde Mr. Brian deixou um vídeo em suas redes sociais detonando o Neto Gaspazinho Falou um monte de coisa, e também está rolando outra treta que é entre Robson Júnior e Neto Gaspazinho Para vocês que não sabem, logo após Marcos Tigrão sair da banda Gaspazinho, quem assumiu o vocal da banda foi Robson Júnior Só que Robson Júnior estava meio que distante da banda, e a banda de Oliveira estava parada E que Robson Júnior faz parte da de Oliveira, só que agora de Oliveira anunciou em suas redes sociais O novo Gaspazinho, que é Robson Júnior, novo não né, dando continuidade que vai fazer um show Em seguida Neto usou suas redes sociais detonando o Robson Júnior falando que ele era mais um Gaspazinho falso Então vou deixar logo a foto aqui de Di Oliveira deixando em suas redes sociais A foto de Robson Júnior falando que ele era o Gaspazinho e que ia fazer um show, vamos lá Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Di Oliveira deixou falando que Robson Júnior é o Gaspazinho Se Di Oliveira postou que Robson Júnior é o Gaspazinho, será que ele é? E em seguida Neto foi lá e postou em seus stories falando que ele era mais um Gaspazinho falso Então vamos lá a foto que Neto deixou aqui Pois é minha rapaziada, parece que essa treta aí está difícil de acabar De quem é mesmo esse verdadeiro Gaspazinho, se é Di Oliveira, se é Neto Mr. Brian já deixou muito bem claro aí que ele não é Gaspazinho Em seguida está vindo muita novidade, provavelmente deve tirar o nome Gaspazinho do nome dele Vai ficar só Mr. Brian Mas essa treta aí está difícil de acabar, eu quero ver o comentário de cada um de vocês O que vocês acham disso? Quem está certo é Neto, é Di Oliveira ou quem é o verdadeiro Gaspazinho? Comenta aqui embaixo que eu vou estar aqui acompanhando os comentários com cada um de vocês Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, eu espero você no próximo e tchau tchau